Bom dia pessoal, bom dia! Tô trabalhando aqui no Hulk, como já apelidaram esse motor né, pra ele ser verde. Hoje eu vou, tô colocando ele no chão pra reapertar o cubo de hélice, reapertar tudo direitinho. Pra depois ir aqui pra essa bancadinha de teste minha aqui ó. Esse trambolhão aqui que aguenta força pra caramba. Ele tem tudo coxinho aqui ó, feito coxinho, tá vendo? Eu fiz com coxinho em tudo, pra aguentar a vibração. Ele é parafusado no chão né, e vamos mover se eu ponho esse motor logo pra gerar pra vocês verem. Eu gosto de acoplar tudo aqui dentro, bobina, tudo numa peça só né, e sai uma fiozarada aqui com tomadas. Pra quando eu tirar o motor, sai, você desliga a tomada e sai o motor inteiro. Não precisa ficar, solta fio ali, solta fio aqui, solta fio ali. Eu acho muito incômodo isso. Então eu tomo aqui, trabalhando nesse daqui, que logo logo vai tá virando pra vocês verem. Tá? Valeu gente! Bom dia! Bom dia!